No fim da casa começa o jogo com Paulo Roberto no gol número 1 Vamos confirmar aí o Inter, Deuric número 2, Diego camisa 3, Flávio 4 e Alde número 6 O Luiz Henrique é 5, o Marcelo Rincon é o 8 e o Endes é o camisa 10 Edilson 7, Matão 9, Dinei número 11, Suca comando o Inter de Santa Maria O Ipiranga Direxim no tradicional 4-4-2, aliás no 3-5-2 o Ipiranga Bruno Grassi número 1, Glauco 3, Matheus 4 e Fred número 5 os 3 zagueiros Tiago 2, Emerson 7, Saulo 8, Giovanni 10, Cristiano 6, Pereira camisa 9, Cleiton número 11 Agenor Pitinin comanda o time do Ipiranga No jogo desta sétima rodada do Galchão Coca-Cola 2011 Mexe na bola o Inter, começa o jogo Vamos juntos acompanhar mais um grande, Dinei também o zagueiro, o Diego Na cobrança de escanteio, bola fechadinha de Margo só foi acontecer na última rodada diante do Santa Cruz Olha o cruzamento, falhou a defesa Gol! Dinei pro Inter de Santa Maria Proposta ofensiva da Anissa, 5 minutos de jogo E ele, na função de centroavante, aproveitou o cruzamento, a falha do zagueirão Glauco Mandou pro fundo do gol, pra tirar o time um pouco do sufoco nesse comecinho de partida Por todos os ângulos, você conferindo o gol do artilheiro Dinei Perna esquerda, um chute Foi o Ipiranga, com 3 zagueiros, deixou o flanco direito completamente desprotegido E olha só a falha da defesa, pode pintar mais um Gol! De novo! Dinei pro Inter de Santa Maria Você falava aí, Regis, do problema dos 3 zagueiros E não é que os 3 falharam Deram condições totais pra que o Dinei aproveitasse uma bola rebatida pro ataque Em velocidade, ó Não teve muito trabalho não Dominou, olhou pro goleiro e na saída ali do Bruno A zaga do Ipiranga no contra-ataque pode pintar mais um gol Saiu ali o Bruno Grassi agora pra afastar o perigo A cidade do Betilson Olha como tá exposto de novo o Ipiranga na sua defesa O Zedilson chutou direto Eu achei que ele ia cruzar essa bola pro Matão que já tava na área, ó O Zedilson não quis nem saber Arriscou pro gol, jogou pra linha de fundo Outra vez aí, ó É, foi, foi Vai o Endes, depois da bronca Partiu pro levantamento, olha o desvio de cabeça Gol! Deuric pro Inter de Santa Maria Falhou a defesa e o Deuric subiu, ó No cantinho, uma cabeçada certeira 36 minutos Contra o capitão do Ipiranga O Glauco que na comparação é bem maior do que o Deuric Mas ele foi mais esperto Se antecipou Bela Com a perna esquerda ele ajeita pra Giovani Levantamento Subiu ali a zaga pra atirar O Flávio cortou mal Olha o rebote na entrada da área GOOOOOOOL! Pereira Pro Ipiranga Descontando a 37 minutos Nesse primeiro tempo Blackout agora na zaga Parou todo mundo E o Pereira Aparou a bola que foi chutada em direção ao gol O goleirão ficou vendido O Pereira teve tempo de escolher o canto e bater firme Olha só Já tava caído ali o Paulo Roberto Nem poderia fazer a defesa Pereira Desconta o Ipiranga Belo jogo do presidente Vargas Inter 3 a 1 Importante Numa reação espetacular Agora sim, tudo certo Autorizado Vem a canhota do Matheus Partiu pra bola GOOOOOOOL! Matheus Pro Ipiranga Pro Ipiranga Uma cobrança clássica Goleiro pro lado Bola pro outro Sem muita força 41 Nesse primeiro tempo Desconta o time de Elexi Mais ainda Chega ao segundo E agora fica aí Numa condição favorável Pra buscar o empate Passe na entrada da área Marcelo Rincon Tentou ali um lençol O zagueirão vacilou Rincon GOOOOOOOL pra fora Bateu na trave Era pra liquidar 2 a 0 derrota Pro Juventude Ainda na rodada passada A vitória de 5 a 3 Sobre o Cruzeiro E enfrenta o Veranópolis No próximo dia 13 Aí sim O Veranópolis O último adversário Do Ipiranga Jogo no Colosso Na rodada passada E o Bruno Quase que mete ali Contra o seu parceiro De posição Ganhou do Paulo Roberto Que não achou nada E o Bruno é grandalhão Se você me perguntasse Jader